Cuidado papai, o bebê está na sua barriga O papai está grávido? Está grávido, está grávido Lá, lá, lá Está estranho, está estranho Tá, 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 tá A barriga do papai Lá, lá, lá Muito grande e redonda Grávido deve estar Está grávido, está grávido Lá, lá, lá Está estranho, está estranho Tá, 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 tá A barriga do papai Lá, lá, lá Muito grande e redonda Grávido deve estar Quero comer alguns hambúrgueres Está grávido, está grávido Lá, lá, lá Está estranho, está estranho Tá, 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 tá A barriga do papai Lá, lá, lá Muito grande e redonda Grávido deve estar Está grávido, está grávido Lá, lá, lá Está estranho, está estranho Tá, 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 tá A barriga do papai Lá, lá, lá Muito grande e redonda Grávido deve estar Tem uma bebê Tem uma bebê aí dentro de você Comida rápida não é boa para ela Está grávido, está grávido Lá, lá, lá Está estranho, está estranho Tá, 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 tá A barriga do papai Lá, lá, lá Muito grande e redonda Grávido deve estar Está grávido, está grávido Lá, lá, lá Está estranho, está estranho Tá, 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 tá A barriga do papai Lá, lá, lá Muito grande e redonda Grávido deve estar Mas ainda é fast food Sim, hora de fazer um pouco de exercício Mamãe solitária Estou triste Tão sozinha assim Saudade Do meu marido aqui Veja lá Todos felizes Meu amor Volte aqui Quero alguém Para cuidar de mim Não ficarei triste Senhora Wolf Por favor, sente-se Deixa eu te ajudar Sim Estou triste Estou triste Tão sozinha assim Saudade Do meu bebê aqui Veja lá Todos felizes E eu aqui Triste Quero você Pra cuidar de mim Não ficarei triste Ocupado Ai, está doendo Mamãe se sente tão triste Precisa Precisar De carinho Amar Vamos cuidar dela E ser Uma família Feliz Estamos aqui Não, não chore Mamãe Seja feliz Meu pai é tão forte quanto o Luke Meu papai é incrível É um policial Ele pode fazer tudo Nada O para Oh, não fujam Vamos prender os ladrões Ele é o melhor super-herói Meu papai é incrível É um cientista Ele pode fazer tudo Nada o para Ele me faz tão feliz E alegre Ele é o melhor super-herói Eu também quero explorar todo o universo Meu pai também é legal Meu papai cozinha muito Ele é um chefe Ele pode fazer tudo Nada o para Ele é rápido E eu amo ele demais Ele é o melhor super-herói Super-herói Uau Seu pai também é único Espera aí, galera Meu papai é o verdadeiro super-herói Meu papai é incrível Ele é o pedreiro Ele pode fazer tudo Nada o para Ele me ensina Como usar as ferramentas Ele é o melhor super-herói É, eu amo ele demais Agora vou mostrar o meu super-herói Meu papai é habilidoso Ele é um arquiteto Ele pode fazer tudo Nada o para Ele sempre me aconselha Como ser melhor Ele é o melhor super-herói Senhor Luke Você é o super-herói? Mas eles ainda são super-heróis Papai é cansado Meu papai Só pensa em dormir E onde fica O tempo pra mim Burro E três dias Ele não tem tempo para mim Oh, não, não Trabalhar-lhe dançou Deixe ele descansar Ele se importa com você Ele te ama demais É pra você É pra você, bebê Obrigado, papai Obrigado, papai Papai, acorda Meu papai Papai, papai Papai, papai Vamos nascer juntos Mas eu tô com sono Meu papai Meu papai Meu papai Só pensa em dormir E onde fica O tempo pra mim E triste é Ele não tem tempo para mim Ele não tem tempo para mim Ele não tem tempo para mim Oh, não, não Trabalhar-lhe dançou Deixe ele descansar Ele se importa com você Ele te ama demais Eu entendi errado, papai Tudo bem, querido Agora você sabe que ele te ama, né? Sim! O melhor papai Quero ser um pai muito melhor Filhos crescem rápido demais Só quero ajudar meu pequeno Mas não consigo com a mão engessar Quero ser um pai muito melhor Filhos crescem rápido demais Papai! Vufo e eu iremos arrumar suas coisas para irmos embora Quero ser um pai muito melhor Filhos crescem rápido demais Só quero ajudar minha pequena Mas não consigo mais ajudá-la Quero ser um pai muito melhor Filhos crescem rápido demais Meus filhos estão crescendo Eles não precisam mais da minha ajuda Quero ser um pai muito melhor Filhos crescem rápido demais Meu pequeno faz coisas incríveis Fico orgulhoso, mas um pouco apreensivo Papai! Obrigado! Crescem e não esquecem de mim E me amam mesmo assim Pai! Desculpe por não ter conseguido cuidar de vocês esses dias Você ainda é o melhor papai de todos Eu sou o seu verdadeiro papai Não, eu que sou o seu verdadeiro papai Quem é o meu papai? Papai e o Vufo passeando Upsi do Psi, cadê o papai? Olha aqui, mas que estranho O Vufo não sabe o que fazer Não o acompanhe Ele é um estranho Não o acompanhe Ele não é o seu pai Desculpe filho, vou ficar mais de olho em você Eu não sairei do seu lado papai Papai e Pando passeando Upsi do Psi, cadê o papai? Olha aqui, mas que estranho Quando não sabe o que fazer Não o acompanhe Ele é um estranho Não o acompanhe Ele não é o seu pai Papai, estou com medo Da próxima vez eu vou te deixar sozinho Papai e o Vufo passeando Upsi do Psi, cadê o papai? Olha aqui, mas que estranho O Vufo não sabe o que fazer Não o acompanhe Não o acompanhe Ele é um estranho Não o acompanhe Ele não é o seu pai Eu sabia que ele não era você Bom trabalho, meu filho Pessoal, lembrem-se de seguir os seus pais E tem que tocar com os trânsito quando estiverem fora Mamãe vs papai Mamãe vs papai Oh minha mamãe, oh minha mamãe Cuida de mim Com todo o amor Com todo o amor que tem para mim Sou um coelho, quero brincar Tudo é tão brilhante E maravilhoso Ela é a minha inspiração Te amo, minha mamãe Oh meu papai, oh meu papai Cuida de mim Cuida de mim Ele é brincalhão Muito me faz rir Só um pirata Quero brincar Muito emocionante É uma aventura Ele é minha inspiração Te amo, meu papai Oh, minha mamãe e meu papai Cuidam de mim De um jeito especial Vivo tão feliz Pois me enchem de amor Querem sempre o meu bem Sempre o melhor para mim Eles são minha inspiração Amo a mamãe e o papai Uau! Eles são demais! Aham! Eu amo os meus pais! Uau! Pare! Não! Papai não me ama! Papai, papai Um sorvete Quero comê-lo já Oh não, bebê, agora não, pois está com febre Quero comer Sorvete já Por que não permitir? Por que não permitir? Papai, só explique Se me ama, pai Se me ama, pai Que calor! Acho que eu vou tomar um banho Papai, papai Quero nadar Posso ir nadar Oh não, bebê, agora não, pois está com febre Oh não, bebê, agora não, talvez um outro dia sim Quero ir nadar agora Por que não permitir? Por que não permitir? Por que não permitir? Papai, só explique Se me ama, pai Papai Papai, não me ama Mamãe, mamãe Estou triste Pai, não permitiu Oh não, bebê, não é bem assim Porque ele te ama Por amor, quer te proteger Ele só pensa no seu bem Oh, bebê, não se preocupe Ele te ama Sim! Wofo, como está se sentindo? Pai! Papai, te amo Bebê, quem você ama? Oh, bebê, bo Oh, bebê, bo O que eu faço Pra me amar também Oh, bebê, bo Oh, bebê, bo Quero curtir com você Tentei de tudo E ele só chora Não ama o papai Por que o Wofo não gosta mais de mim? Talvez você devesse passar mais tempo brincando com ele Boa! Oh, bebê, bo Oh, bebê, bo O que eu faço Pra me amar também Oh, bebê, bo Oh, bebê, bo Quero curtir com você Tentei de tudo E agora está rindo Você ama o papai Você ama o papai Parece que o Wofo gosta mais de você do que antes Mas ele me ama mais Uh, uh, bebê, bo Uh, uh, bebê, bo Ama o papai Ou ama a mamãe Uh, uh, bebê, bo Uh, uh, bebê, bo Queremos curtir com você Tentamos de tudo E não dá pra saber Quem de nós ama mais? Então o Wofo gosta mais de caras bonitas do que de nós, certo? A mamãe não me ama Mamãe, mamãe Por que fez assim? Se a explicação Ficou só pra mim Mamãe, mamãe Ela também errou Então por que sempre sobra pra mim? Mamãe, mamãe Mamãe Por que fez assim? Não Mamãe Se a explicação Ficou só pra mim Mamãe, mamãe Ela também errou Então por que sempre sobra pra mim? Rufo Você não me ama Você só ama o bebê Rufo, Rufo A mamãe te ama Bebê aprontou Por ser muito ingênua Ela copia O que a gente faz Seja um bom irmão Para ela se inspirar Lucy, eu vou me tornar um bom irmão Mamãe ama vocês dois, queridos Eu vou me tornar um bom irmão Eu vou me tornar um bom irmão Eu vou me tornar um bom irmão Eu vou me tornar um bom irmão